Bom, o mapeamento em si da priorização em camada 2, daquilo que é mapeado do que vem escrito no VLAN Priority, ok? Então aqui eu vou mencionar para vocês muito rapidamente, novamente aqui para vocês, o que é VLAN Priority, ok? É o que vem escrito aqui, o zero é o default e o Traffic Class 2 é aquilo que está escrito ou sendo lido, na verdade, como mapeamento padrão, ok? Então, aquilo que está dentro do equipamento, ok? Pré-configurado, mostrando aqui para vocês um pouquinho mais adiante, é o VLAN Priority, é a leitura, ok? E pode ser mapeado em diferentes níveis de prioridade, chamados de Traffic Class, assim chamado pelo protocolo 802.1p. E percebam que se eu enumerar aqui na forma crescente, observem que o que de fato será dado como tratativa de prioridade, que é o mapeamento em Traffic Class, é se a prioridade vem escrito como 1 dentro do frame tagueado da VLAN, ele terá a prioridade 0. Se vem tagueado como 2 decimal, em termos decimal, eu vou dar o Traffic Class, ou seja, a prioridade 2. E assim, como mencionei, aquilo que vem escrito como 0, ou seja, vem todos os bits como 0, que é o padrão de um tagueamento, de um frame tagueado, ele terá a prioridade 2 por default dentro do equipamento. E é possível que eu reescreva isso, percebam, isso é passível de configuração, o que é Traffic Class, já que VLAN Priority é aquilo que é recebido do frame Ethernet tagueado, ok?